Abertura Então vamos para o jogo Ibrahimovic E aí a falta na sequência O clássico que é clássico é assim Tem excursão, tem emoção Ajeita para a cobrança Grande finta, partiu para cima Cruzamento Seedorf Faz um, dois, rápido Ele levanta bem Está aí um impedimento marcado Ibrahimovic Ele tem estrela pra caramba Incrível Que jogo Que jogo Pato É mais um esse campeão Ajeita para a cobrança Cruzou Aquele cabeça Foi apenas lateral Pato É pro todo mundo Bateu Na zaga Cruzou Toque de cabeça Olha o cinto E papo Com esse primeiro tempo 1 a 0 Gostou dessa primeira etapa Vitor Sérgio Gostei da primeira etapa Um jogo muito movimentado Um jogo de xadrez Então vamos pro jogo Vem um bala cruzada pra área Clodinho Pra área Por lá Garcia Antônio Lopes Ajeita a quebrança Apenas o tiro de Neto 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 A punição será que é boa? Será que é boa? Pirlo Pato Codim Será que é boa? Segura que eu quero ver Lá para eu ver a vantagem Vem bala cruzada para Golaço Um golaço Dois a um Faz a festa Levanta os braços do árbitro Vamos para um rápido intervalo comercial E daqui a pouco a gente volta com mais esporte interativo Agora, muito mais emoção Um golaço Um golaço Deira Transcrição e Legendas por Quintena Coelho